A partir de hoje, motoristas que estacionarem os carros em dois bairros de Rio Preto não precisam mais comprar cartões da Zona Azul. O problema é que as placas que indicam essa cobrança ainda não foram retiradas desses locais. Nos bairros Santa Cruz e Boa Vista, 1.600 vagas estão livres da cobrança da área azul. A determinação da empresa municipal de urbanismo começou a valer nessa segunda-feira, mas a sinalização da cobrança continuava em boa parte das vagas e confundia os motoristas. Então eu já estava até preenchendo o papel para colocar no carro, para não ficar preocupado. Corre lá, volta aqui para ver se aparecer alguém da Zona Azul para colocar. A Imurbi disse que deve retirar as placas só até o fim da semana. O talão da área azul custa hoje R$ 3,50 e vale para duas horas de estacionamento. Para quem trabalha nessa região, a isenção da cobrança é um alívio para o bolso. Foi muito bom para nós que usamos essa redondeza poder estacionar o carro aqui. Acho que foi uma medida boa. Além dessa alteração na cobrança da Zona Azul, a Imurbi deve passar por uma outra alteração nos próximos dias. O empresário Rodrigo Juliano foi anunciado no fim da semana passada como o próximo presidente da empresa. Os desafios da administração da Imurbi são muitos. O novo presidente precisa lidar com as investigações de uma licitação fraudulenta do aplicativo Área Azul Digital. O processo já gerou exonerações e pedidos de demissão em diversos escalões do governo municipal. A nova gestão precisa ainda apresentar um novo plano para digitalizar a Área Azul e intensificar a fiscalização contra fraudes nos talões. Nós queremos que a Imurbi tenha realmente a sua função valorizada. Essa é a ordem do prefeito. Ele quer que a Imurbi realmente seja uma empresa rentável, isenta de problemas. A nossa função como administrador e como secretário da fazenda é fazer com que realmente as coisas funcionem bem.